Oi pessoal, então no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre as instruções, que cara elas tem, e a gente vai ter que falar daqui a pouquinho sobre como elas são representadas no computador, lembra? O computador armazena tudo como bits 1 e 0, como números, né? Então a gente precisa ver um pouquinho sobre a representação numérica de números inteiros com e sem sinal, né? Isso vai ser importante para quando a gente for falar sobre o formato das instruções em binário e como isso funciona, tá? Bom, então vamos começar aqui falando sobre números binários sem sinal. Vocês já devem estar acostumados, já devem ter visto como que a gente representa o número binário e como a gente faz a conversão base decimal para base binária ou qualquer outra base que a gente queira. Então basicamente o sistema que a gente usa é um sistema posicional, o que significa que cada posição do número, ela tem um valor. E os valores de cada posição, os pesos, pode dizer assim, né, eles aumentam da direita para a esquerda, tá? Então, por exemplo, em base 10, o número mais, o dígito de um número mais à direita pode, tem peso 1, né, o do segundo dígito tem peso 10, são as dezenas, o terceiro tem peso 100, são as centenas e por aí vai. Já em base 2, a gente tem que o dígito mais à direita tem o valor valendo 1, 1, né, as unidades, depois pares, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32 e por aí vai. Então, um número com n bits, quantos números a gente consegue guardar? Qual é a faixa de valores que a gente consegue guardar? É zero, né, quando todos os elementos aqui são zero, ou no máximo 2 elevado a n menos 1, que é 2 a zero, mais 2 a 1, mais 2 a 2, mais 2 a 3, até 2 a n menos 1, né? Ok. Bom, esse menos 1 aqui é para baixo, né, isso aqui tem aí, então, na verdade, o valor que a gente consegue representar é 2 elevado a n menos 1, né, esse é o valor máximo que a gente consegue representar. Então, por exemplo, com 3 bits, o maior valor que a gente consegue representar é 1, 1 e 1, que representa 7, né, e 7 é igual a 2 elevado a 3 menos 1, tá? Então, esse cara aqui, na verdade, esse menos 1 aqui deveria ter descido. Ok. Então, vamos dar um exemplo aqui de um número com muitos bits aqui. Que número é esse que está em binário com que número é esse em decimal, tá? Então, nesses slides eu estou usando essa convenção, né, de colocar aqui um número no subscrito, né, no rodapézinho do número para indicar a base dele. Então, tem um número aqui que é todo cheio de zeros, eu sei que o número aqui é sem sinal, né, porque a gente ainda não está falando da versão computacional sem sinal. Cheio de zeros à esquerda, zero à esquerda a gente já sabe que a gente pode ignorar. Então, que número que é esse? É 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 3. Então, é 1 mais 2, 0 vezes 4, mais 8, né, então vai ser 8 mais 3, que a gente tem aqui o valor 11, né, 8 mais 3, 11. Se a gente utilizar 32 bits, que é o tamanho da palavra, do MIPS, que a gente tem pensado, a gente consegue armazenar números de 0 até 4 bilhões, 294 milhões, blá, 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 blá. Ok? Bom, isso é como a gente representa números binários sem sinal. Só que agora a gente quer representar números com sinal, positivos e negativos. Como é que a gente faz isso usando números binários? Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar em querer fazer é usar a mesma representação que a gente usa quando a gente está trabalhando, né, a representação que nós, seres humanos, utilizamos, que é basicamente colocar um sinal. Então, a gente coloca mais 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um número que tem 3 bits e reservar o primeiro bit. Lembrando que a gente só representa tudo com bits no computador, né, então, para representar o sinal, a gente tem que usar um bit também. Então, vamos aqui assumir que a gente vai usar o bit 0 para indicar que o número é positivo e o bit 1 para indicar que o número é negativo. Se a gente fizer isso, a gente tem, com 3 bits, a gente tem 0, 1, 2, 3, e aí a gente tem menos 1, menos 2, menos 3. Mas a gente tem também uma coisa esquisita aqui. Olha só, menos 0. O que que é isso? Ora, esse cara aqui indica o sinal, né, se o primeiro bit indica o sinal e os outros 2 bits depois indicam o valor, né, por isso que é o nome, né, sinal, magnitude. Então, o primeiro bit é o sinal e o resto dos bits indica a magnitude do número. Então, se o primeiro bit é o sinal, o segundo, o que vem depois é o valor do número, a gente vai ter dois zeros. A gente vai ter o 0 positivo, porque esse sinal indica números positivos, e a gente vai ter o 0 negativo, porque aqui a gente tem um, né. Isso não é muito legal, né, porque a gente tem dois zeros. Outra coisa, né, representar os números desse jeito, a gente tem uma certa dificuldade de fazer contas, por exemplo, contas básicas de soma. Por quê? Quando a gente soma o número 1, por exemplo, com o número menos 1, aí a gente espera que o resultado seja 0, né. Só que olha só o que acontece quando a gente faz algumas contas, a gente soma direto os números, usando o algoritmo que a gente está acostumado no papel e lápis, né. Então, a gente quer somar 3 com 2. Então, está aqui a representação de 3 com 2 no formato sinal e magnitude, né. Então, o 3 é 0, 1, 1, né. 0 é positivo, então mais 3. E menos 2 é negativo, então 1 para indicar que é negativo, e 2 em binário é 1, 0. Eu somo esses dois caras aqui agora. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2 em binário, é 1, 0, né. Então, fica 0, vai 1. 1 mais 0 mais 1 dá 2, que em binário é 1, 0 de novo. Fica 0 aqui, vai 1, tá. E aí a gente tem o resultado aqui, 0, 0, 1. Aí você fala, não, mas peraí, é aquele vai 1 que você esqueceu ali em cima. Então, lembre-se que a gente está trabalhando com registradores. Os registradores têm tamanho fixo, eles cabem um número fixo de bits. Não existe, ah, coloca um a mais aqui, coloca um a menos. Não, não existe, é um número fixo. Então, esse vai 1, basicamente, a gente joga fora. E aí dá tudo certo nesse caso, né. Tomei com 3 com menos 2, resultado deu 0, 0, 1, que é 1 em decimal também. Tá tudo certo. Só que, olha só o que acontece quando eu começo a somar outros números aqui, né. Se eu for fazer esse algoritmo bem simples desse jeito. Se eu for somar 0 com menos 1, primeiro que agora eu tenho que decidir qual 0 que eu quero somar. Se é o 0 positivo ou se é o 0 negativo. Se eu somar o 0 positivo com o menos 1, para que eu fizer a soma, então aqui 0 com 1 dá 0, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, então. 0 com 1 dá 1, tá aqui. 0 com 0 dá 0, tá aqui. 1 com 0 dá 1, tá aqui. Então, 1, 0, 1 dá menos 1 na base 10, né. Perfeito, né. 1, 0, 1 na base 2 é igual a menos 1 na base 10, não sei na magnitude. Então, tá tudo certo. Por outro lado, e se eu somar com 0 negativo? Eu vou ter como resultado 1 positivo. negativo. Ou seja, esse algoritmo simples de soma, se eu quiser somar um ou dois números e um deles for negativo, ele não funciona. Eu vou ter que incrementar o meu circuito para que as coisas funcionem um pouquinho melhor, tá. E aqui tem um outro exemplo que falha, né. Menos 1 com menos, somado com menos 2, está dando mais 3, né, que claramente está errado. Bom, esse foi o sinal magnitude. Alguns contadores iniciais, lá atrás, eles usavam uma outra ideia para representar números, que era o chamado complemento de 1. Qual que é a ideia do complemento de 1? Bom, eu vou, ao invés de colocar nessa sequência 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, né, primeiro positivo, depois negativos, eu vou inverter a ordem dos negativos. Vou fazer 0, 1, 2, 3, depois menos 3, menos 2, menos 1, 0, tá. Qual que é a vantagem desse cara e desse cara? Bom, nesse caso aqui, se eu precisar inverter o sinal, basta eu trocar o primeiro bit, de 0 para 1, de 1 para 0. Nesse caso, nesse cara aqui, para inverter o sinal de um número, por exemplo, se eu quiser inverter o sinal de um número mais 1, eu simplesmente inverto todos os bits. Então, 1 vira 0, o 0 vira 1, e o 0 vira 1, então, menos 1 é 1, 1, 0, tá. Então, é fácil você pegar e negar o número, né, ou seja, inverter o sinal dele para pegar o negativo dele, né. Então, se ele negativo vira positivo, positivo vira negativo, ou seja, eu nego o número. É fácil de fazer essa inversão também, quase tão fácil com o sinal magnitude, só que ainda tem o problema de ter mais de um zero, né, tem ainda o problema de ter mais de um zero. Apesar dessa representação complemento de 1, ela ter sido usada em alguns computadores iniciais ali, né, de início da computação, ela tem o mesmo problema que a gente tinha, não exatamente o mesmo, né, mas um problema parecido com o que a gente tinha com o sinal magnitude. A gente não pode sair somando os números sem tomar alguns cuidados, né, então, por exemplo, se eu somar 3 com menos 2, eu tenho como resultado 0 negativo. Ou se eu somar 0 com menos 1, se for o 0 positivo, né, eu tenho o menos 1 com o resultado, que era o que eu queria. Agora, se for o 0 negativo, eu tenho como resultado menos 2, que não era o que eu queria. Menos 1 com menos 2 dá mais 3, então isso também está errado. Então, pessoal, pensou, o que eu posso fazer, então? Já que eu quero fazer a soma, eu quero fazer a soma, eu quero um circuito único, né, a ideia é que quando eu some x, a representação de x com uma representação de menos x, então x mais menos x, eu quero que esse cara aqui seja igual a 0. E eu não quero também ter esse negócio, né, de ter dois zeros na representação, eu quero ter um único zero. Então, pessoal, trabalhando em cima disso, surgiu o complemento de 2. O complemento de 2, então, para os números positivos é o que a gente já estava acostumado, então 0 mais 1 mais 2 mais 3, do jeito que a gente estava acostumado aqui. E, ao invés de começar do menos 3, então mais 3 menos 3, eu começo do menos 4, 1 a mais do que seria o valor absoluto, né, 1 a mais do que o complemento de 1. Então, vai menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Esse cara tem algumas vantagens. Primeira vantagem, ele só tem um zero. Não tem dois zeros. Então, não tem esse problema de ter duas representações para o mesmo número. Outra vantagem, a gente consegue determinar se o número é positivo ou negativo olhando só para o primeiro bit. O primeiro bit indica se ele é positivo ou negativo. Nesse sentido, ele é parecido com o complemento de 1 e parecido com o sinal magnitude, né, mas ele não tem problema dos dois zeros. Só que ele tem um outro probleminha que pode, eventualmente, vir a atormentar a gente no futuro, é incomum que isso aconteça, mas pode ser, é importante que a gente saiba para levar em consideração, que é que ele é desbalanceado. Como eu tenho um número ímpar, de números que eu consigo representar, e eu tenho zero ali no meio da jogada, de um lado, eu vou ter mais números do que o outro. Vou ter ou mais números positivos ou mais números negativos. Não tem como escapar. Então, a faixa de valores que você não consegue representar com o complemento de 2 sempre tem um número a mais nos negativos. Bom, a gente fez tudo isso, a gente fez toda essa maracutaia, mas o complemento de 2 resolve os problemas que a gente estava tendo? Resolve, né? Então, olha só, mais 3 e menos 2 em complemento de 2. 0, 1, 1 na base 2, 1, 0 na base 2. A soma dos dois, se a gente fizer o algoritmo que está acostumado, vai dar 0, 0, 1, que é igual a 1 mais 1, que é o que a gente estava esperando. 0 mais 1 vai ser 0, 0, 0 mais 1, 1, que dá 1, 1, que dá menos 1, que era o que a gente estava esperando. Só tem o caso 1, um caso de 0 aqui, né? Porque o 0 é o único nessa representação. E menos 1 mais menos 2, para que a gente soma, a gente tem como resultado menos 3, que era o que a gente estava esperando. Em particular, isso aqui funciona porque a gente tem que levar em consideração que eu falei, né? O vai 1, a gente ignora porque a gente está trabalhando com aritmética, com número fixo de dígitos. Então, por exemplo, menos 1, que é 1, e menos 2, que é 1, 1, 0. Para que a gente somar os dois, aqui vai dar 1, esse aqui vai dar 2, né? 2 em binário é 1, 0. 1 mais 1 mais 1 dá 3, 3 em binário é 1, 1, né? Então, vai 1, fica 1 e vai 1. Esse vai 1 aqui a gente joga fora, porque a gente está trabalhando com aritmética aqui só com 3 bits, e o estado é 1, 0, 1, que é menos 3, que era o que a gente estava procurando, tá? Então, para resumir isso que a gente viu agora, representando números com sinais. Sinal magnitude, uso o bit como indicador de sinal, e a gente tem que decidir de que lado, né? Se a gente vai colocar o bit na primeira posição, tanto faz, né? Mas é o que a gente tem que decidir. A gente precisa fazer uma checagem de sinal toda vez que a gente for fazer uma operação simples, por exemplo, com uma soma, a gente tem o problema também de ter dois zeros. Complemento de 1, a gente continua tendo dois zeros, e a gente tem um pequeno passo adicional para efetuar operações aritméticas, que é um pouco mais simples, mas a gente tem que tomar cuidado. E complemento de 2, soma e subtração são sempre a mesma operação. Se eu quero somar o número positivo com o número negativo, o número negativo com o negativo, somo positivo e positivo, tudo é a mesma coisa, né? Eu não preciso tomar nenhum cuidado para fazer isso. Simplifica muito o circuito, porque o único circuito de soma, a gente vai ver mais adiante como é o circuito de soma, no caso do MIPS e tal, ele faz tudo, né? A gente não precisa tomar um cuidado especial, tá? Então, vamos ver com mais detalhes agora com o primeiro de 2. Então, dado o número de x com n bits, a gente tem que x é 2 elevado a 0 vezes x na posição 0, 2 elevado a 1, x é 1, então é tudo igual, né? Quando a gente está acostumado com o número sem sinal, exceto esse primeiro termo aqui. Esse primeiro termo aqui, olha a cara dele, é menos x, menos, né? xn menos 1, 2 elevado a n menos 1, né? Então, o número n bits com uma faixa de valores entre menos 2n menos 1 e 2n menos 1 menos 1, né? Aquilo que a gente viu, né? Como a gente distribuiu os números, sempre tem um número a mais nos negativos, no meu negativo mais. Então, vamos ver esse exemplo. Tem esse número gigante aqui de 32 bits, que a gente quer saber o valor. Então, basicamente, a gente tem aqui 2 elevado a 0 vezes 0, 2 elevado a 1 vezes 1, 2 elevado a 2 vezes... 2 elevado a 1 vezes 0, 2 elevado a 2 vezes 1, 2 elevado a 3 vezes 1, tal, 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 até esse último cara aqui, que é 2 elevado a 31 vezes menos 1. Isso aqui vai dar menos 2 bilhões, vai dar mais 2, que é menos 4 na 10, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho o vídeo mais fácil de fazer essa inversão para calcular o 4, para a gente não ter que fazer essa conta gigante, que fica um pouco mais fácil. Então, se a gente estiver utilizando 32 bits, que é o caso do MIPS, a gente vai conseguir apresentar números de menos 2 bilhões, 147 bilhões, até 2 bilhões, 147 bilhões, né? Note aqui que o negativo tem um a mais, né? 4,8 contra 6,4,7 do positivo, tá? Então, complemento de 2. O bit 31 indica o sinal, 1 negativo, 0 positivo. Os números inteiros positivos e complementos de 2 são exatamente iguais aos seus colegas sem sinais, né? Então, essa é uma vantagem do complemento de 2. Se você pegar a apresentação dos números positivos e complementos de 2, é exatamente igual ao número sem sinal. E a gente tem alguns números específicos que são interessantes, né? Então, por exemplo, 0, em complemento de 2, é um string de zeros. Menos 1 é um string de todos os números valendo 1. O limite negativo do número, o número mais negativo que eu consigo representar, é um 1, para a gente ver que é negativo, seguido de vários zeros, todos os zeros. E o limite positivo é um 0, ficando com o número positivo, seguido de vários 1s, né? Agora, vamos falar um pouquinho daquele truque, né? De como que você pega e inverte um sinal de um número em complemento de 2. Então, basicamente, você pega e complementa os bits. O que você deve complementar? Você inverter os bits. Se você tem um bit 0, você troca para 1. Se você tem um bit 1, você troca para 0. O resultado dessa operação, você soma 1, né? Como curiosidade aqui, existem algumas calculadoras mecânicas, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar, que funcionavam com a aritmética de complemento de 9 ou complemento de 10, para fazer as contas, né? Para simplificar o mecanismo lá por trás deles, né? Bom, vamos fazer um exemplo de negar e depois eu volto para falar qual é a ideia por trás. Então, por exemplo, eu tenho o número mais 2, né? Positivo, base 10. Em binário, ele é representado como um string de zeros aqui, né? E depois um 0, né? Assim como o decimal, aqui eu tenho um monte de zeros à esquerda que a gente não vê, né? Que a gente não escreve. Então, aqui em binário, como a gente está trabalhando com os bits fixos, coloca tudo 0, 1, 0. No primeiro passo, a gente inverte todos os bits e soma 1. Todo onde estava 0 vira 1, então tudo isso vira 1. E depois de somar 1. Para que a gente somar 1, esse 1 mais 1 vai dar 2, né? 2 binário é 1, 0. Fica 0 e vai 1. 1 mais 0, 1. Daqui, tudo resolvido. Existe, bom, se você repetir essa operação, inverter tudo e somar 1, você volta para o positivo, né? Então, se eu pegar esse 1 e inverter todos os bits, vai ficar 0, 0, 1. Na hora que eu somar 1, vai ficar 1 mais 1, 0, né? Porque é um 0, vai 1. E esse 1 é esse 1 aqui. E a gente soma aqui. Então, para você negar qualquer número, positivo ou negativo, você inverte todos os bits e soma 1. Uma outra maneira de você fazer a inversão, que talvez seja mais fácil do que ficar fazendo somas e tal, principalmente quando o número é muito grande, é você fazer tudo de uma vez, que é uma simplificação. Então, você começa aqui. Copia o número da direita para a esquerda até você encontrar o primeiro 1. E aí você copia o primeiro 1. Então, você copia ali 0 e 1. Encontrou o primeiro 1, aí você inverte todos os bits que sobraram. Então, como aqui é tudo 0 para lá, você enche de 1 para cá, até o final. Então, fica ali 0, 1, monte de 1, que é o que a gente tinha aqui embaixo. 0, 1, monte de 1, que a gente tinha embaixo. Vamos voltar para aquele exemplo gigante que a gente já estava trabalhando aqui em cima. Que número será que é esse gigantesco aqui? Ele é negativo, né? E positivo. Bom, vamos fazer essa regra que eu comentei, né? Em vez de inverter tudo e somar 1, que também funciona, vamos fazer essa segunda regrinha. Eu vou pegar e copiar esse número. Então, 0, 0, até encontrar o primeiro 1. Na hora que eu encontrar o primeiro 1, eu pego todos os outros que isso tenha para a esquerda e inverto. Como aqui, no caso, são todos 1, né? Dá até aqui. É tudo 1. Então, são todos 0. Então, daqui para cá, é só 0, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Que número é esse? Esse aqui é potência 1, potência 2, potência 4. Então, 0 vezes 1 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 4 é igual a 4. Então, eu sei que o número, o negativo, o negado do número que eu obtenho é 4. Como eu neguei o número, eu sei que esse número aqui, o original, era menos 4. Então, desse jeito é mais fácil de fazer, né? Se eu tivesse que fazer, invert tudo e somar 1, eu teria que pegar essa string inteira, ia ficar 1, 1, e 0, 0, 0, até o final. Aí, eu somaria 1, ficar aqui, e aí daria 0. 1 mais 1 dá 2, vai 1. Aqui, 1 mais 1 dá 2, vai 1. E esse aqui daria 1. Que é o resultado que a gente já tinha antes, que é o 4. Tá legal? Então, esse outro truque de copia tudo até o primeiro 1 e depois inverte, ele é mais fácil de se fazer. Mas por que tudo isso funciona, né? A gente viu que funciona, a gente fez alguns testes, mas por que tudo isso funciona? A ideia é a seguinte, né? Se a gente pegar o número e o complemento dele, então, essa barrinha aqui está indicando um complemento. Aqui, o complemento é o x, que é o string de 0 e 1, e eu pego o x complemento, que é com todos os bits 1 e 0 invertidos. Como estão todos invertidos, onde no número x eu tinha 1, no x barra eu tenho 0, e onde eu tinha 0, agora eu tenho 1. Na hora que eu somar esse número, seja qual for a sequência aqui, o resultado que eu vou ter é 1 mais 0, 1, e 0 mais 1, 1. Então, o resultado vai ser uma sequência de 1s. Mas a gente já viu que essa sequência de 1s, que é equivalente a menos 1, né? Na base 10. Então, se a gente reorganizar essa equação, a gente tem que x mais x barra é igual a menos 1, ou seja, x barra mais 1 é igual a menos x. Era o que a gente queria. Então, o inverso, o negado de x, né? Seja x positivo ou negativo, o negado de x menos x é igual ao x barra mais 1, por causa dessa brincadeira aqui de 0 e 1 que a gente tinha feito antes. Tá legal? Bom, o nome, né? De onde veio esse nome complemento de 2, né? Então, o complemento de 2 vem do fato que a soma do número de bits com o seu número negativo pode ser interpretada com 2 elevado a n. Então, por exemplo, mais 2 mais menos 2, que é 0, 10 na base 2, mais 1, 1, 0 na base 2, igual a 1, 0, 0, 0 na base 2. Isso aqui é igual a 8, que é igual a 2 elevado a 3. Então, é o número, né? É o complemento de 2, porque é o número que falta eu somar no outro, né? O negativo é o número que falta somar para chegar no 2. É o complemento para chegar naquela potência de 2. Tá? O complemento de 1, por outro lado, é dado por 2 elevado a n menos x menos 1, né? Que é o complemento de 1. Tá? Bom, ok. Vamos falar sobre mais uma coisa que é a extensão de sinal. Às vezes, a gente quer trabalhar com uma parte do valor, por exemplo, um byte. Mas o registrador do MIPS guarda 32 bits. Então, a gente quer estender o sinal. Então, basicamente, o que a gente quer dizer quando a gente está dizendo estender o sinal, a gente quer pegar um número, por exemplo, de 16 bits, um número de 8 bits, e transformar ele no número de 32 bits, mas que represente o mesmo número. Como é que a gente faz isso? num complemento de 2. Basicamente, a gente copia o bit mais significativo até o final. Então, por exemplo, o mais 2. Eu tenho aqui 8 bits e eu quero ir para 16 bits. Eu pego esse último bit aqui do mais 2 e copio ele para a esquerda, quantas vezes forem necessárias. Então, esse bit aqui foi copiado essas 8 vezes aqui para completar os 16. E o menos 2, que é representado desse jeito aqui. bom, pego o bit mais a esquerda e copio. Então, está aqui o menos 2 com 8 bits que a gente tinha, pego o bit mais a esquerda e copio ele aqui, repito ele 8 vezes. Foi para 16 bits. Ah, eu quero para 32. Ok, copie esse 1 até completar o número de dígitos que você precisa. Então, isso é conhecido como extensão de sinal e vai ser útil para a gente em algumas operações. Existem algumas operações no MIPS que podem nos auxiliar. Então, por exemplo, o add com imediato, o imediato ele vai ser estendido com sinal se a gente colocar para somar com uma outra registrador, por exemplo. O load byte e o load half word, que são duas instruções que a gente ainda não viu, o load byte carrega 1 byte da memória e coloca no registrador e o load half word carrega meia palavra ou 16 bits, né? Ou um short, né? Para o registrador. Eles pegam esse valor e estendem o sinal dele antes de colocar no registrador. Aí você já fala, não, mas espera aí, né? O que você está fazendo aqui? Você me falou que você sempre carrega uma palavra e as leituras escritas têm que ser alinhadas. Sim, elas têm que ser alinhadas. O load byte que ele vai fazer é carregar só a palavra inteira e fazer o tratamento para pegar só o byte que você quer. A mesma coisa com o half word. Ela vai pegar a palavra inteira e fazer o tratamento que você quer para pegar só a parte que lhe interessa. E aí, para completar o resto do registrador, porque o registrador tem 32 bits, ele estende o que ele trouxe até o final do registrador. E tem outras duas instruções que a gente vai ver com mais atenção depois, que é a branch if equal e a branch not equal, que a gente usa para, por exemplo, implementar coisas, principalmente o if, por exemplo, que elas estendem o deslocamento também. A gente vai ver com mais detalhes isso depois. Tá? Ok. Então, a gente para por aqui nesse vídeo, que a gente falou sobre representação de números inteiros com esse sinal. E no próximo, a gente vai falar como a gente representa as instruções no computador. Até lá. Até lá.